Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22, aqui mais um dia trazendo palavras de otimismo, de esperança e de resiliência principalmente, tá? A gente sabe esse momento difícil que a gente está vivendo, né? Proibição dali, restrição de cá, vamos tomar de lá, não vamos ter uma porra nenhuma, enfim, mas a verdade é que eu tropeço, o joelho dobra, mas cair eu não caio, isso eu garanto a vocês, estou aqui todos os dias, por mais que seja difícil a situação que a gente está vivendo, eu todos os dias venho aqui e volto, e vocês não tem noção do quanto é difícil para que eu venha todos os dias aqui fazer os vídeos, trazendo palavras positivas, trazendo soluções, caminhos, direções as quais a gente possa seguir e sabendo que a gente não vai ter uma jornada tão fácil quanto a gente imagina que seja, tá? Mas todos os dias eu volto aqui, por causa de você que assiste meu vídeo, que gosta do meu conteúdo, gosta do que eu faço, tá? Peço mais uma vez perdão aí por eu não fazer parte do convencional, mas aqui eu estou no centro da Baixada Fluminense, exatamente no bairro de Queimados, o calor aqui, eu medi aqui, estava batendo 40 graus hoje ao longo do dia, tá? Então estava muito quente, muito quente mesmo, e eu acabei ficando sem camisa, banho de borracha, minha esposa estava de biquíni, a gente pendurou uma borracha ali, na caída ali, porque a piscina não está pronta ainda, mas enfim, a gente está aqui tentando fazer, implementar esse sonho, fazer com que esse sonho ande. Só para a gente atualizar aqui, o que vai acontecer, dia 11, conforme eu tenho falado nos vídeos anteriores, eu vou fazer uma pré-filiação aqui no clube, tá? Então eu estou aprontando o espaço para que eu possa receber todo mundo, vou colocar um chopinho, aquele chopinho 0800, uma carninha também boa, porque eu não gosto de comer pelanca, vou botar uma carninha boa e vou convidar todos que queiram vir aqui conhecer o espaço, a gente falar da proposta, falar do projeto e a gente fazer essa pré-filiação. Então a máquina de... a retroescavadeira, ela teve aqui mais um dia hoje, não vai dar para perceber assim, olhando no vídeo, mas ela passou aqui assim, mais ou menos, deixa eu ver aqui, aqui, ó, ela passou tudo, ela levantou os barrancos que a chuva acaba fazendo ele ficar mais condensado, não é? Então ele levantou os barrancos que tinham desbarrancado, todas as quatro pistas, tá? E eu vou estar recebendo vocês aqui no dia 11 e mostrando exatamente tudo o que eu fiz, tá? Mas o vídeo não é só para falar sobre o dia 11, nem sobre o trabalho que a gente fez aqui. Como todos sabem, aqui no Distrito 22, eu procurei homenagear as pessoas que estavam próximas a mim e cada uma delas recebeu a devida homenagem. Vamos dizer assim, a gente... vocês se lembram do primeiro vídeo que eu fiz? A primeira pista que eu fiz, que é o segundo telhado, não sei se vocês conseguem ver ali, mas é o segundo telhado ali. Eu homenageei com o nome do meu irmão Tiago Bertolini, tango bravo, bruxo, o cara que corta cartão, que apaga vela, que faz os caralhos, enfim. Então essa foi a primeira pista. A gente estava numa época muito legal e esse cara caiu na minha vida como se fosse uma luz divina e abriu meus horizontes, ampliou tudo aquilo que eu tinha de imaginário, que eu imaginava com relação ao mundo do tiro, sabe? Então eu homenageei o meu irmão Tiago Bertolini e coloquei essa primeira pista com o nome dele. Aí logo em seguida eu fiz essa outra pista aqui, tá? Essa aqui, o teleiro aparece aqui logo, não é? Aqui assim, mais ou menos, né? Vocês devem estar vendo aí. E aí essa segunda pista, eu não poderia deixar de ter homenageado um grande amigo, um grande irmão. O nome dele é Vander Moreira, tá? Vander Moreira. Esse cara, assim, no momento mais difícil da minha vida, que foi exatamente em 2020, quando eu me internei por conta de Covid. Ele era despachante, teoricamente meu concorrente, mas o cara ligava todo dia pra minha mulher pra saber como eu tava, pra perguntar se tava precisando de alguma coisa, enfim, chorou por mim, rezou por mim. E aí, a justa homenagem, eu dei essa pista aqui, a segunda pista, acho que tá aqui, né? Vander Moreira. Aí veio a terceira pista, a gente não vai conseguir mostrar, mas ela tá mais ou menos aqui assim, ó, a terceira cobertura. O meu irmão Magno, pensa num cara sujeito homem, pensa num cara sujeito homem. Ele também é despachante, né? Atirador. Se vocês querem saber quem é o Magno, a gente fez um vídeo lá, nos primeiros vídeos que eu fiz, um vídeo até bastante repercutido aí, é o vídeo onde a gente faz o teste de capacidade técnica para a posse de arma de fogo. E ele tá lá, sabe? O Magno tá comigo até hoje. Enfim, pensa num cara brabo. Esse cara aí é o cara que a gente aperta o pino assim, quando fala assim, irmão, deu merda, vem. E ele vem correndo sem saber que merda que deu. Enfim, dependente de qualquer coisa, ele vem, ele vai chegar e vai te socorrer, tá? E aí eu fiz a justa homenagem ao Magno. E a última pista, que é essa aqui, é onde tá atrás do carro aqui. Ela ainda não está com a cobertura por conta de detalhes. A gente pegou a ferragem da cobertura ali e fez as outras coisas, né? Mas, como eu já também mostrei num vídeo, essa pista, a gente tava aqui fazendo um curso do Edu. E o Edu falou assim, Marcão, porra, que tu tem um espaço pra fazer uma pista, cara? Aqui não sei o quê, aqui não sei o quê, porra, espaço bom pra caralho. Realmente o espaço é bom, aberto. Já mostrei no vídeo. Aí eu homenageei meu irmão Eduardo Azeredo, do canal Papo de Atirador, tá? Eu botei a pista com o nome dele e ele ficou de vir aqui pra que a gente fizesse. Amanhã ele tá comigo. Então a gente vai tentar fazer uma live, fazer alguma coisa aqui. E já não é novidade. Ele já sabe que a pista ali é Eduardo Azeredo, tá? Enfim, amanhã ele tá aqui comigo e a gente vai tentar fazer alguma coisa pra mostrar a vocês a homenagem a qual eu fiz a ele, tá? Mas, por último, a gente tem um outro espaço aqui que eu gostaria de homenagear mais um desses aliados, os quais a gente conheceu ao longo dessa caminhada da gente aí, de política, de batalha, de guerra, enfim. Vocês sabem que eu fiz um escritório ali pra mim e uma sala de instrução, tá? É aquela ali. Ela já tá pronta. A gente colocou o banner do lado de lá, não dá pra filmar. Tá com o vidro. O cara quebrou o vidro três vezes, enfim. Foi um tumulto do caralho, mas enfim, ela tá pronta. Ela tá pronta. E, nesse momento, eu gostaria de homenagear o meu irmão Daniel Jesus. Ah, você não conhece o Daniel Jesus, tá? Mas, com toda certeza, alguma coisa a qual ele fez aqui pelo esporte aqui no Rio de Janeiro, você foi beneficiado. Por que eu quero te dizer isso? As maiores batalhas, elas se travam atrás das câmeras. Não sou eu aqui falando, não é outro criador de conteúdo falando que resolvem as coisas. A gente simplesmente ajuda, a gente abre um caminho, a gente dá um pontapé aqui, a gente, sabe, a gente afasta um móvelzinho pra que passe. Mas a maior batalha, ela é a travada nos bastidores. E eu vou te falar, vou falar pra todos aqui que estão assistindo o vídeo, o Daniel Jesus é o maior guerreiro que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Ele é um dos coordenadores do movimento ProArmas, tá? Enfim, independente de ProArmas, independente de qualquer coisa, ele é um armamentista nato. E ele acorda todo dia pensando o que fazer pra ajudar a nossa comunidade. Então, essa sala aqui de instrução, como uma homenagem pra esse meu amigo, uma homenagem em vida, não é? Porque uma homenagem posta, mas isso aí, a gente tá cansado de ver, ah, bota o nome da rua do fulano de tal, bota o nome da praça do fulano de tal. Tô homenageando em vida. Aqui eu estou fazendo uma homenagem em vida com todos os que estavam lá e mais o Daniel aqui. Cara, porra, tu merece pra caramba, irmão. Eu bato palma pra você todos os dias. Tenho um orgulho imenso de ser seu amigo e de poder hoje fazer essa justa homenagem. Ele vai estar comigo aqui dia 11, junto com toda a minha galera. Felipe Nini não fica com ciúme. Alexandre Freitas não fica com ciúme. Mas o Daniel é foda, tá bom? Então, é isso. Homenagem feita. Vou pedindo a vocês que ficaram aqui comigo. Oito minutos de vídeo, tá? Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Porra, bota nos grupões lá. Porque, assim, a gente não tem muito com quem contar. A gente conta realmente um com o outro aqui pra que o conteúdo que a gente faz, o trabalho que a gente faz, seja divulgado por vocês. Enfim, se você gostou de assistir esse vídeo, compartilha lá com seus amigos. Porque é assim que a gente mantém a nossa cultura armamentista viva. Enfim, é isso aí. Tá bom, galera? Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.